Olá, muito bom dia amigos! Começamos mais uma semana, hoje segunda-feira, dia 6 de setembro de 2021. Este é o AgroLink News, o seu podcast diário do agronegócio. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e na pauta de hoje nós vamos falar muito sobre a Expo Inter, feira que começou neste final de semana. Também vamos falar sobre os casos confirmados da doença da vaca louca aqui no país e seus impactos para a economia e o mercado brasileiro. Lembrando que além do nosso podcast você tem mais informações sobre o agro em agrolink.com.br. No nosso site você vai encontrar matérias, entrevistas exclusivas, a previsão completa do tempo, as análises e as cotações do mercado e muito mais. Além do portal tem ainda a nossa newsletter que traz diariamente as principais notícias do agro brasileiro. Então passe lá e fique muito bem informado. E dentre os principais destaques desta segunda-feira, eu destaco que o Brasil está confirmando dois casos de vaca louca. Suspeitas foram confirmadas nos estados de Mato Grosso e Minas Gerais. A América vai reforçar o controle contra a peste suína africana. Depois de 40 anos fora do continente, a doença foi diagnosticada na República Dominicana. E a Expo Inter vai reunir mais de 2.800 bovinos, raças, xerolês, brafor, holandesa, entre outras, se destacam na feira em Esteio. E falando sobre os vinhos, as vendas já superaram todas as negociações de 2019. Nos sete primeiros meses deste ano, as vinícolas brasileiras venderam quase 18 milhões de litros. Estas e outras notícias estão lá em agrolink.com.br. E a gente abre o programa de hoje falando sobre a Expo Inter. A 44ª edição da feira foi aberta oficialmente agora no sábado. E quem nos conta como foi esta abertura que contou com a presença do público é a repórter Andréa Martins. Autoridades federais, estaduais e municipais participaram da abertura oficial da 44ª Expo Inter. O vice-governador, Ranolfo Vieira Júnior, e a secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Silvana Kovati, cortaram a faixa inaugural e depois visitaram os pavilhões da feira. Em seu discurso, Ranolfo Vieira Júnior ressaltou o momento de otimismo que o setor agropecuário gaúcho atravessa em 2021. Num ano em que nós temos aí uma super safra, num ano em que o Rio Grande do Sul recebe a certificação como território livre de actosa. Então, nós temos que celebrar e temos que efetivamente realizar uma grande Expo Inter. E essa Expo Inter, pelo momento em que ela é realizada, vai servir também de exemplo para o Brasil e para o mundo com relação aos cuidados sanitários. Para a secretária Silvana Kovati, a união das Secretarias de Agricultura e Saúde é muito importante para a organização e execução do primeiro grande evento a ser realizado durante a pandemia no Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui planejando a maior festa do estado do Rio Grande do Sul, que é a Expo Inter. E eu vejo que estamos iniciando com o pé direito porque o otimismo está muito grande dentro do parque e o parque também está preparado com muita segurança dentro dos protocolos. Então, eu vejo que tranquilize e passo a todos os nossos visitantes. Venham que está bonita a Expo Inter e está seguro dentro do parque. A Expo Inter ocorre de 4 a 12 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, da 44ª Expo Inter, Andréa Martins. Muito obrigado pelas informações. E ainda falando sobre a Expo Inter, os expositores da agricultura familiar estão com boas perspectivas de negócios. E o repórter Eron Vidal explica os motivos desse otimismo. 70% dos alimentos produzidos no Rio Grande do Sul, que chegam à mesa do consumidor gaúcho, vêm da agricultura familiar. O segmento gera 27% do produto interno bruto do Estado. Na 44ª Expo Inter, em Esteio, 228 empreendimentos estão presentes no pavilhão da agricultura familiar. 90 são administrados por mulheres. Esses dados são do diretor do Departamento da Agricultura Familiar, da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Flávio Ismanioto. Recebemos todas as nossas agroindústrias, em torno de 228 empreendimentos, estão aqui, de vários produtos, feitos com amor e carinho da nossa agricultura familiar. Então, nós estamos aí muito felizes. Hoje, o início, o público está vendo, os nossos clientes estão vindo, por causa de que estavam sentindo essa falta dos nossos alimentos da agricultura familiar. Então, o pessoal pode vir. A gente está aqui preparado para receber todos os nossos clientes da agricultura familiar, mas nós temos a nossa preocupação que todos os clientes que virão, nossos expositores, nós estamos usando todos os protocolos da saúde, rigidamente, como foi passado para nós, através da Secretaria da Saúde, nós estamos cumprindo todos. Então, eu quero deixar bem tranquilo, todos os nossos clientes da agricultura familiar, passam na agricultura familiar, vêm buscar o seu produto aqui, que nós, da agricultura familiar, nós estamos precisando esse contato com os nossos clientes diretamente. Então, é uma retomada, é o início dessa retomada com a agricultura familiar. O que dizem e qual é a expectativa dos expositores da agroindústria familiar aqui no Parque Assis Brasil? Douglas Dallavecchia, da Agroindústria Dallavecchia, de Aratiba. Felizes por estar participando de forma presencial na Expo Inter esse ano. E assim, o investimento que eles trouxeram esse ano foi um pouquinho reduzido em função da pandemia. Mas a gente está otimista para que o povo venha, venha adquirir novos produtos, conhecer o pavilhão como um todo e conhecer o que a gente está levando diferente da nossa região para o Estado. Ayrton Chiodeli, da Agroindústria Quicana, de Campinas do Sul. A expectativa é boa, o pessoal está voltando, acalmando a pandemia. A gente tem uma expectativa muito boa que o pessoal venha para comprar os produtos da agricultura familiar. Da 44ª Expo Inter, em esteio, Heron Vidal. Boa notícia, então, portanto, vindo da Expo Inter, em específico da agricultura familiar. E como nós destacamos aqui no início do programa, o Brasil confirmou no final de semana dois casos de vaca louca, doença esta que tem gerado apreensão para as importações para a China. E a repórter Daniela Longuinho nos traz mais detalhes. Dois casos atípicos da doença conhecida como o mal da vaca louca foram confirmados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento neste sábado. As ocorrências foram reconhecidas em frigoríficos de Nova Canaã do Norte, em Mato Grosso, e em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Como consequência, o governo brasileiro decidiu suspender temporariamente as exportações de carne bovina para a China. A decisão se dá em cumprimento ao protocolo sanitário firmado entre os dois países. Segundo nota do Ministério, estes são o quarto e quinto casos atípicos registrados no país em mais de 23 anos de vigilância para a doença. O Brasil nunca registrou ocorrência de caso clássico de vaca louca. O Ministério da Agricultura explica que os casos atípicos ocorrem de maneira espontânea e esporádica e não estão relacionados à ingestão de alimentos contaminados. E esclarece que todas as ações sanitárias para diminuir os riscos foram concluídas antes mesmo da divulgação do resultado final pelo laboratório de referência da Organização Mundial de Saúde Animal, que fica no Canadá. Uma vez que a ocorrência de casos atípicos de vaca louca não são considerados pelo organismo internacional para a mudança do status de risco do país, o Brasil mantém sua classificação de risco insignificante para a doença, não justificando qualquer impacto no comércio de animais e seus produtos, segundo o Ministério da Agricultura. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Obrigado pela participação aqui no AgroLink News. Nós vamos em frente agora falando sobre o mercado bovino, mas agora destacando a baixa oferta interna por couro, em contrapartida com a demanda internacional. O analista da Scott Consultoria, Felipe Fabri, analisou este cenário e também os motivos que mantiveram o mercado em equilíbrio durante o mês de agosto. Nós temos aí uma oferta restrita de couro no mercado, nós temos observado esse cenário ao longo do ano, em função do abate de bovinhos menor em 2021, somado a esse cenário, uma demanda internacional mais fraca ao longo do mês de agosto, então nós tivemos uma demanda mais compassada no mercado externo e aqui no mercado doméstico também uma demanda ainda patinando um pouquinho. E esse cenário de oferta mais restrita com uma menor demanda acabou levando a um equilíbrio praticamente entre as cotações, pensando na região do Brasil Central. Só para a gente ter uma ideia, o preço médio hoje, em uma das praças monitoradas pela Scott Consultoria, a praça do Brasil Central, está em R$4,00 o quilo para o couro no Brasil Central, no caso aí, considerando o desconto dos impostos já, e para o Rio Grande do Sul, nós tivemos um sutil recuo ali nas cotações, uma queda de 0,05 centavos, ou seja, 0,05 centavos aí de queda, 1,1% de baixa nessa última semana aí do mês, com o produto cotado ali em R$4,00 e R$0,60 o quilo. Bom, para finalizar a situação das exportações que eu acabei comentando aí, que nós estamos com o mercado internacional mais compassado, né, em agosto agora de 2021, nós tivemos um embarque de 30,94 mil toneladas de couro para o exterior, né, uma redução de 9,32 mil toneladas frente ao fechamento de agosto de 2020, e a média diária atual aí, a média diária para esse mês de agosto de 2021, ela caiu aí 26,6%, fazendo então com que os preços aqui no mercado brasileiro andassem um pouco mais de lado, como nós trouxemos aí com relação às referências. Bom, pessoal, para o curto prazo, a expectativa é que os preços permaneçam andando de lado, principalmente puxado por essa situação de oferta mais ajustada e demanda mais compassada, e sem espaços, então, para muitas movimentações em curto prazo. Aí, então, a avaliação do analista da Scott Consultoria, Felipe Fabri, reta final do programa de hoje, nós abrimos o mês de setembro, a saca de soja sendo negociada, 60 quilos a 168 reais com 50 centavos em Cascavel, no Paraná, 166 reais é o indicador da soja em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, 163 reais em Bebedouro, São Paulo, 156 reais a soja em Dourados, Mato Grosso, em Balsas, no Maranhão, 154 reais. Este é o preço da soja, saca de 60 quilos abrindo esta semana no mês de setembro. Com estas atualizações do mercado da oleaginosa, o AgroLink News vai ficando por aqui, e amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!